A Força-Tarefa no Rio Grande do Norte encontrou hoje um esconderijo usado pelos fugitivos da penitenciária de Mossoró. Já são 11 dias de caçada. A Polícia Federal oferece até 30 mil reais de recompensa por informações. As últimas horas das buscas pelos fugitivos foram de expectativa. Um homem teria informado em uma barreira policial que estava sendo obrigado a entregar alimentos a duas pessoas em um sítio próximo a Barauna, perto da divisa com o Ceará. A Força-Tarefa montou uma operação especial. Hoje de manhã, a Força-Tarefa encontrou o esconderijo, onde Davidson e Rogério estavam até ontem. No local foram encontrados um facão, uma lona e embalagens de comida. As pistas, segundo os investigadores, reforçam as suspeitas de que os dois estão recebendo ajuda. As três prisões relacionadas à fuga até agora teriam relação com a tentativa do Comando Vermelho de dar apoio para a dupla sair do raio de buscas. Ao todo, mais de 600 agentes federais e estaduais se dividem entre blitzing nas rodovias, sobrevoos, trabalho de inteligência e de campo. Hoje, a Polícia Federal resolveu oferecer uma recompensa de 30 mil reais por informações que levem à captura dos fugitivos.